O ministro das relações exteriores, Antônio Patriota, está em Montevidéu, onde acompanha a presidenta Dilma Rousseff na 42ª cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. Esta cúpula deve contar com a presença do presidente venezuelano Hugo Chávez. Um dos temas discutidos pelos chanceleres dos países do Mercosul foi justamente a adoção de estratégias para facilitar a entrada da Venezuela no bloco. O ministro Antônio Patriota conversou com a imprensa sobre o assunto. Sobre a entrada da Venezuela, conversamos isso no café da manhã entre os ministros e depois um pouquinho também na reunião entre os estados. A ideia é de que gostaríamos de desenvolver uma estratégia com pleno envolvimento do Paraguai, no pleno respeito às soberanias, sensibilidades paraguaias, mas de manifestação de um interesse na aceleração do processo de integração plena da Venezuela ao Mercosul. Porque já se passam vários anos, o processo está tardando, a Venezuela traz um maior peso econômico-político, a terceira economia da América do Sul, o Mercosul se estenderia do Caribe à Patagônia, a Venezuela abriria também uma fronteira do Mercosul com o norte da América do Sul, então há muito interesse nisso. E no momento em que já se começa até a falar da incorporação do Equador, acho que a gente precisa realmente tratar dessa questão da Venezuela. Bom, além da Venezuela, são também países associados o Chile, Bolívia, Equador, Colômbia e Peru. Hoje, eles devem assinar o protocolo de Montevideo, que atualiza o protocolo de Ushuaia de 1998, que trata do compromisso democrático no Mercosul. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Uruguai, onde participa da 42ª Cúpula de Presidentes de Estados Partes do Mercosul e Estados Associados. Você pode acompanhar conosco pela NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet, no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal